A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te amo, eu te amo, eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 SPENCIONA Os morreres O que per vulner? O que, você se separou O que, eu pensei que até morrer Morrei, tentou ir, mudei, não canto pra esquecer Tudo que chorei, por você, por você, por você E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém puder me perguntar, nem mesmo sei o que eu falo Eu posso até dizer que ninguém te amou tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu o amor que eu te dei Quando você se separou de mim Quase que a minha vida perdeu E agora eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei E sofre e chorei Eu te amei e chorei E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém puder me perguntar, nem mesmo sei o que eu falo Eu posso até dizer que ninguém te amou tanto quanto eu te amei Mas você mereceu o amor que eu te dei Quando você se separou de mim Quase que a minha vida perdeu E agora eu nem quero lembrar E um dia eu te amei E sofri e chorei Eu te amei e chorei E sofri e chorei Eu te amei 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 e chorei